Por si só, a profissão já implica não haver grande rotina, porque nunca sabemos que tipo de eventos é que vamos encontrar na atualidade. Mas quando chego cá, a preocupação é ver e-mails, porque há muita informação que nos chega através de e-mail, ver nos principais sites de informação, de notícias, o que está a acontecer, no site da Agência Lusa, etc. E procurar também verificar com as fontes locais, uma vez que o jornal Primeira Mão é local, dedicado ao Conselho da Maia, também o que é que é atualidade nesse dia, o que é que está em agenda. Bom, a primeira coisa que faço quando chego ao estúdio é ver se está tudo a rolar em condições e depois começar a dinâmica do programa, atender ouvintes e começar também a fazer o alinhamento musical para satisfazer da melhor forma todos aqueles que nos ouvem. Não tenho nenhuma rotina específica. Penso que isto já está tão mecanizado que as coisas funcionam de uma forma natural. E o que é que mais gosto de fazer? Em termos de jornalismo, eu prefiro o trabalho em rádio, porque foi aí que eu comecei e é o que eu mais gosto de fazer. De qualquer forma, também gosto muito de trabalhar o jornal. E como as duas linguagens são diferentes, rádio e jornal, acaba por nunca me cansar apenas de uma das linguagens e de um dos métodos de trabalho. Porque se eu fizesse apenas rádio, se calhar iria sentir alguma necessidade de fazer outro tipo de trabalho. E assim, como tenho os dois em simultâneo, acabo por complementar. Olha, o que eu gosto mais de fazer no meu trabalho é sentir que as pessoas nos ouvem, sentir que aquilo que nós dizemos, aquilo que nós fazemos, chega às pessoas de uma forma natural e que, de certa forma, lhes faz bem. Esse é o objetivo e é aquilo que um locutor de rádio, neste segmento de rádio, gosta de sentir. Se pudesse-me dar uma coisa no jornal português, o que é que seria? Em termos de informação, acho que o que está mal, o que eu não gosto, é o sensacionalismo, que existe muito. E, portanto, se pudesse mudar, deixava que houvesse mais espaço para os jornalistas trabalharem a parte de investigação, de pesquisa, de aprofundarem mais os assuntos, de darem mais destaque aos assuntos da sociedade, que é necessário, acho que tem mais impacto na vida das pessoas, menos política, mais o que é a vida das pessoas. E o sensacionalismo que leva as pessoas a, muitas vezes, verem um título e pensarem que a notícia vai num determinado sentido e não é bem assim, porque depois o título, às vezes, não tem muito a ver com o corpo da notícia. E como as pessoas, hoje em dia, são muito atarefadas e praticamente não leem muito notícias, veem os títulos, ah, é isto, traçam o seu próprio juízo, porque nós vemos muitas vezes na internet, nos Facebooks, as pessoas veem os títulos e depois não clicam para ler o resto. Isso é uma pergunta difícil. Mas, muito rapidamente e sem ferir ninguém, o que eu mudava era a atitude das pessoas, porque penso que, em Portugal, há muitas pessoas que não têm vocação para isto.